Oi, eu sou a Carol Express, eu sou designer de interiores e no vídeo de hoje eu venho mostrar pra vocês alguns ambientes que você esqueceu de decorar na sua casa. Existem alguns cantinhos da nossa casa que às vezes a gente não decora e a gente só decora ali onde a visita passa, né? Uma sala de estar, uma sala de jantar, ali talvez um quarto, mas existem alguns cantinhos que fazem parte da nossa casa e que tudo é válido pra gente decorar. Começando com um que a visita passa, mas que você esquece também, que é o banheiro. Sim, gente, tem como decorar o banheiro. A gente acaba achando que o banheiro é a pia, o vaso, o espelho e o box. Não, gente, dá pra trazer sim decoração. Não deixa só isso. Traz ali alguma prateleira se você puder furar a parede do seu banheiro. Se você não puder, coloca um quadro ali em cima do vaso sanitário, colado com fita dupla face mesmo. Dá pra você trazer ali um arranjinho decorativo pra cima da sua pia, né? Algum vasinho com flores, um porta-sabonete líquido mais bonitinho. Então dá pra você fazer o básico, que já dá outra cara pro seu banheiro. E olha só esse banheiro que bonitinho. Não é um banheiro grande, como vocês podem ver. Eu sempre falo do espelho redondo também, que é uma coisa que ajuda na decoração do seu banheiro. Ao invés de você colocar um espelho que não tem uma moldura. Ou até mandar fazer um pedacinho de espelho ali no seu banheiro, que às vezes fica até mais caro, né? Hoje em dia, pra você comprar um espelho pronto, bonitinho, sai muito mais barato. Aqui eles colocaram pampas ali no cantinho pra ser algo decorativo, um quadro na parede. Ali tem também, gente, um kit com creme, algumas coisas que acho que a pessoa estava fazendo ali ao momento de skincare dela, né? Tem até uma velhinha ali também. Mas olha só que legal a prateleira ali do lado com a planta. A planta sempre dá um ar muito bom pra dentro do banheiro. Esse banheirinho aqui, eu adoro ele, eu acho ele uma graça. E, gente, é um banheiro muito simples. É um espelho adinê que você vai pagar aí 50, 60 reais. Essa pia aqui é uma pia que você encontra super barata. É uma cuba de apoio em cima de uma pia de madeira comum. E na parte de baixo eles colocaram mais uma prateleira com cestos ali. Então deu uma escondidinha, ficou uma coisa bem legal. E pra decorar e também pendurar as toalhas, eles colocaram essa escada, que ela é uma escada de bambu. Então é super tranquilo usar no banheiro. Tem uma planta pendurada nela. Tem ali também uma plantinha no chão, né? Que é uma espada de São Jorge. Então é um banheirinho simples, que eu tenho certeza que o valor dele ficou bem baratinho. E que eles decoraram de formas muito fáceis aqui também. E uma coisa muito boba, mas que ajuda a decorar o banheiro, é padronizar os vidros de shampoo. Olha só que legal aqui que eles colocaram shampoo, condicionador, máscara, né? Porque às vezes a gente vai colocando aquele monte de vidro, de creme, de shampoo, de condicionador, de várias coisas. E fica uma coisinha meio poluída ali, né? Então, padronizando aqui, fica maravilhoso. Você deixa ali no box só o necessário. Ou às vezes guarda, depois leva pro box de novo. E deixa ali realmente o do dia a dia. Shampoo, condicionador, uma máscara, coisas do tipo. Esse eu tenho quase certeza que a maioria das pessoas não decora. Que é a lavanderia. A lavanderia, ela é esquecida. Ela é aquele lugar do pessoal chegar e jogar toda a bagunça da casa ali. A roupa suja, os produtos de limpeza. E, gente, principalmente nos apartamentos hoje, a lavanderia, ela é aberta pra todo mundo ver. Então, uma dica é a gente realmente decorar pra ele ficar menos estranho, né? E mesmo que a sua casa tenha uma lavanderia separada, né? Que a visita não vai ter acesso. Por que não decorar? Por que também não deixar bonitinho, não é verdade? Aqui um exemplo pra vocês também. O que é muito legal, trazer caixas organizadoras, se você não tem o armário, pra guardar os seus produtos de limpeza. Aqui em casa eu faço isso. Inclusive, eu ainda não tô gostando das que tem. Eu quero trocar depois, deixar uma coisa mais bonitinha. Então, eu faço um básico por enquanto, que eu ainda vou mexer um pouco aí na minha lavanderia. Mas ela tem ali, pelo menos, uma plantinha pra decorar. E essa lavanderia aqui, gente, tem até quadrinhos. Então, tem quadrinhos ali pendurados. Você pode colar com fita dupla face. Ali, nessa lavanderia, tem uma planta também. Até em cima da bancada tem um vasinho com planta. Então, é uma forma legal de você decorar, que fica bonitinho ali. Que não são grandes decorações. Decorações caras também, né? Hoje em dia, na Shopee, a gente encontra vários quadrinhos bonitinhos, né? E eu sempre trago aqui no Cachadinhos pra vocês. Essa aqui é uma lavanderia um pouco maior. Mas olha só que bonitinho. Tem até tapete nessa lavanderia. Eles colocaram ali um cesto com uma mantinha dentro. Mais decorativo. Mas esse cesto também pode ter produtos dentro. Eu já vi gente usando. Na parte de cima, eles colocaram aquelas suqueiras pra colocar os produtos líquidos, né? Aqui no Brasil, o pessoal começou a usar bastante. Pelo menos não fica ali os potes grandes, né? Os vidros grandes de sabão, de amaciante. E ali você pega já, né? Só abre a torneirinha e sai a quantidade no copinho ali. A quantidade certa. Também colocaram caixas organizadoras. Essa planta, ela deu todo um charme pra essa lavanderia. Então, é uma coisa simples, mas que faz uma grande diferença na decoração da sua lavanderia. Você sabia que na turma da decoração, que é o Seja Membro aqui do canal, nós estamos com um módulo incrível, que se chama Decorando do Zero Sem Obra. Lá eu tenho vários vídeos, passo a passo, ensinando você a decorar sua casa, sem fazer obra, sem quebra-quebra, sem trocar piso, revestimento, nada disso. Com móveis soltos, populares, baratinhos. E de uma forma muito simples e aconchegante também. Lá nós já temos o módulo da cozinha completo e do quarto completo. E agora nós vamos começar a soltar de um próximo ambiente, que só quem for da turma da decoração vai saber. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só acessar o link que tem aqui na descrição pra fazer parte da turma da decoração ou apertar o botãozinho Seja Membro aqui embaixo do vídeo. Um lugar também esquecido. Tem gente que até quer decorar, mas não sabe como fazer. É o corredor. O corredor realmente não é um ambiente tão fácil de decorar, porque alguns são muito pequenos mesmo. Praticamente, se você colocar qualquer coisa ali, você vai esbarrar. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. E às vezes a gente acaba indo pro óbvio, né? Quadros, porta-retratos. Mas se você tem um pouquinho a mais de passagem, dá pra colocar uma decoração ali. Aqui, um exemplo pra vocês. Ele é um corredorzinho hall de entrada, na verdade. Então, aqui dá pra ver que a porta tá aberta. É a visão já da sala de estar. E quando esse corredor é hall de entrada, gente, é importante, porque ele é a entrada da sua casa. Ele é um dos corações da casa, porque a primeira impressão que você tem da casa já vem do hall de entrada. Então, aqui eles colocaram um aparador, tem espelho, tem cabideiro, pra pendurar bolsas, pra pendurar bonés, né? Tem quadros também. Então, se o seu for muito pequenininho, talvez um espelho, um quadro já ajude, né? Mas esses cabideirinhos, gente, eles são super charmosos, e dá pra você deixar ali uma bolsinha que você usa no dia a dia, né? E já vira uma decoração também. Aqui nós temos um corredor realmente muito pequenininho. E ali, gente, é uma sapateira. Essa sapateira, ela é muito comum lá na gringa. E esse aqui é um modelinho muito fácil de encontrar por lá. Só que agora, no Brasil, é bem fácil de encontrar esse modelinho também de sapateira, que ela é muito fininha. E, além disso, ela vira meio que um aparador ali também. Então, você consegue otimizar o seu espaço, tendo uma sapateira e também tendo um aparador no seu corredor. Esse aqui é daquele estilo super fininho, que essa sapateira, ela deve ter no máximo estourando 15 centímetros de profundidade. Colocaram ali algumas decorações em cima, colocaram um espelho, e tem até um tapete passadeira. Quando é assim, é interessante colocar, né? No tamanho do móvel. Agora, quando não tem nenhum móvel, vocês podem colocar a passadeira no corredor inteiro. Tem um cantinho que as pessoas esquecem de decorar e que eu vou contar um segredo pra vocês. Eu reparo. Eu reparo, eu observo, mas eu não reparo assim, ai, aquele tá feio, aquele tá bonito. Não, eu reparo se a pessoa teve o mínimo de cuidado de decorar, que são varandas, sacadas e quintais. Por quê? Eu moro num condomínio de apartamentos, e o meu hobby favorito é sair e ficar olhando as varandas. E se a pessoa, ela colocou o mínimo de decoração, gente, eu já acho muito bonitinho. Se ela coloca uma planta, se às vezes ela colocou um quadrinho, se ela colocou alguma coisa pendurada na parede, se tem algum móvel, né? Uma mesinha com cadeira. Por quê? A maioria das pessoas colocam o quê? Coloca varal pra secar roupa, coloca uma bicicleta, não coloca nada, né? E aí fica aquela coisa, assim, vazia. Então, se eu vejo que a pessoa colocou qualquer decoraçãozinha, eu sei que ela teve esse cuidado e que a casa dela também é assim. Pra mim, uma varanda, um quintal, também é um hall de entrada. Também mostra como que pode ser dentro da sua casa. Aqui eu trouxe uma varandinha pra vocês. é coisa básica. São duas cadeirinhas, um tapete, uma mesinha e plantas na parede. Não é muita coisa. Às vezes, duas cadeiras, gente, daquela de plástico, que você coloca uma almofadinha, ela já tem outra cara. Colocou um tapetinho passadeira no chão, já deu outra cara. Pendurou um quadrinho, uma planta na parede, já deu outra cara. E aqui, um quintalzinho. Eu já tô trazendo bastante quintalzinho aqui pra vocês, né? Mas uma coisa que vocês gostaram muito em um dos vídeos que eu trouxe foi a grama artificial, que eles usaram aqui também, nesse cantinho. E olha que legal. Deixa um ar, assim, completamente diferente. Não dá tanto trabalho de manter com uma grama comum, né? E eles colocaram um banquinho, com o mês, então dá pra tomar um café da manhã, um café da tarde, ali curtir. Tem poltronas com almofadas. Tem ali uma rede, tem gente que adora a rede. Então, às vezes, tem gente que tem um quintal muito maior do que esse e é só bagunça no quintal. Então, quando você vê que o quintal é uma bagunça, a gente também acaba tendo aquela sensação de que talvez a casa também seja. Então, tome um pouquinho de cuidado com o que você transmite através dessas áreas externas da sua casa. Um outro cantinho que eu até citei anteriormente pra vocês é o hall de entrada. Ah, Carol, mas a minha porta já abre de frente pra algum ambiente. Gente, a parede do lado da sua porta pode ser o seu hall de entrada. É simples, mas dá a sensação de um hall de entrada já. Aqui, um exemplo pra vocês de um hall pequeno também, mas que é aquilo que eu falei. Quando você abre a porta, automaticamente é a primeira visão que você tem da sua casa. Então, é a visão que você vai saber se sua casa é decorada, se sua casa já está aconchegante. Isso faz uma diferença não só pras visitas, mas pra nós mesmos. E aqui, eles colocaram espelho, quadrinhos, aquelas esculturas de palha na parede, uma prateleira de quadros. Então, se não tivesse os banquinhos ali, gente, podia ser um corredor super fininho que isso aqui já dava certo. Porque realmente são decorações bem simples. E eles ainda assim colocaram banquinhos, colocaram uma planta ali. O banquinho é legal pra chegar e tirar o sapato, né? Que aí você senta e tira o sapato. Mas também, não é só o banquinho. Colocaram o banquinho e também algumas almofadas por ali. Aqui é um exemplo pra vocês de um hall de entrada pra quem já abre a porta e dá de cara com outro ambiente. E eu achei muito legal a ideia deles. Porque eles tiraram um pedaço ali da parede da TV pra fazer um hall de entrada. Pra colocar uma decoração, um banquinho com planta, um pendurador ali, né? Um cabideiro pra colocar uma bolsa, uma blusa e uma decoração, um quadrinho no chão. Então, é o que eu falei pra vocês. Às vezes, a parede do lado vira o seu hall de entrada. Mas é importante ter alguma coisa pra você chegar, colocar a chave, né? Pra não chegar e jogar a chave em qualquer lugar. Porque isso acontece. Ou é no rack, ou é na mesa. Então, pelo menos, tenha ali alguma pecinha, alguma coisinha pra ser o seu hall de entrada. Se você chegou agora no canal, não deixa de se inscrever. Nós temos vídeos todos os dias por aqui às 11 horas. E se você está gostando do nosso vídeo de hoje, não esquece de deixar um curtir aqui embaixo que é muito importante pra nós. E por último, com a nossa era home office, tem gente que só tem a mesa, a cadeira e o computador. Bora arrumar esse cantinho home office. Vamos deixar ele com carinha de que é legal trabalhar aqui, eu me sinto bem trabalhando aqui. O básico que funciona trazer um quadrinho pra parede, trazer um abajurzinho pra mesa ou uma prateleira pra colocar alguns livros. Já faz uma grande diferença, gente. Aqui é um cantinho pra vocês muito simples. Eles têm uma meia parede ali com um ripadinho branco, alguns quadrinhos na parte de cima. Então, como eu falei pra vocês, hoje em dia tem quadrinhos tão baratinhos na Shopee. Tem uma luminária ali em cima também, o que ajuda um pouco às vezes trabalhar à noite. Essa mesinha é uma mesinha muito simples e eu vou falar uma coisa pra vocês. Aqui em casa, nós mesmos fizemos a nossa mesa. Compramos a madeira, invernizamos e colocamos o pezinho. Então, aqui o nosso escritório, o nosso estúdio de gravação também foi todo feito por nós mesmos. E ali eles colocaram algumas decorações na mesa, tem uma planta, tem também um potinho com canetas, tem uma esculturinha ali, uma cadeirinha. Então, é um cantinho que você já se sente mais aconchegante pra poder passar aquele momento do dia que é o nosso trabalho. Esse cantinho aqui, gente, eu não vou chamar ele de home office, eu vou chamar ele de ateliê. Por que não decorar o seu ateliê? Se é o seu trabalho, vamos deixar esse lugar bonitinho. Olha que graça, fizeram uma meia parede pintada, aqui eles fizeram uma mesa de fora a fora, colocaram algumas prateleiras com plantas ali em cima, tem quadrinhos, em cima da mesa também tem plantas. Então, gente, vamos guardar bagunça, vamos deixar esse cantinho bem aconchegante, bem acolhedor, pra você trazer uma sensação ainda mais gostosa pra esse seu momento, né? Porque quem trabalha em ateliê, geralmente é um trabalho manual, geralmente é um trabalho que exige criatividade também, então, por que não deixar o seu ambiente em volta também criativo? Eu quero que você comente aqui embaixo se você é a pessoa que esqueceu de algum desses ambientes ou se você decorou todos, eu quero saber. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado, se você ainda não me segue nas redes sociais, todas são arroba caralespricio e desse lado eu vou deixar um vídeo que eu tenho certeza que vocês vão adorar. um beijo e até o próximo vídeo.